É fácil dizer adeus sabendo que vai voltar É fácil dar a entender que não vai sofrer Que o amor deve terminar e tudo chegar ao fim Meu Deus, que simplicidade dizer um adeus assim Difícil dizer adeus sabendo que o coração Soluça dentro da gente sem parar então Olhar sem nada dizer, chorar sem se envergonhar Difícil dizer adeus ou adeus para não voltar Difícil dizer adeus sabendo que vai voltar Dizer adeus sentindo que o coração Soluça dentro da gente sem parar então Olhar sem nada dizer, chorar sem se envergonhar Difícil dizer adeus ou adeus para não voltar Notar Notar Adeus Tchau, tchau.